E a Viago Zene, desacredita não Toda linda delicada, nunca se apegou a nada Ela não é uma java, um anjo das mascaras Ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai 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 Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai C.L. no beat, o moleque do hit Toda linda, delicada, nunca se apegou a nada Ela não é uma java, um anjo das mascaras Ela cai, ela cai, ela cai Ela cai, ela cai, ela cai Cai com o tamborzão Anjo que anjo, a java não aguenta não Ela cai, ela cai, ela cai Cai, ela cai, ela cai Cai com o tamborzão Anjo que anjo, a java não aguenta não Ela cai, ela cai, ela cai, cai, cai Ela cai, ela cai, 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 cai Cai com o tamborzão Anjo que anjo, a java não aguenta não Ela cai, ela cai E aí